Pronto, Nayane, você tá ao vivo. Oi, gente, boa tarde, boa tarde meus seguidores do Instagram. Que felicidade voltar nossas lives. E agora, lives de receita de volta pra vocês também. Vocês já viram, né, que até o papai tá filmando hoje. Já viram? Viram o que você já falou? Está ao vivo. Ele está aqui filmando pra gente conseguir ter uma interação com vocês que ele ama saber de onde vocês estão falando. Qual é a sua cidade? Qual é o seu bairro? Então, vem chegando aqui que hoje voltam as nossas lives. E a live de receita de hoje foi vocês que votaram. Vocês pediram um moço de maracujá com chocolate. E eu vou ensinar várias dicas, vários truques e uma receita maravilhosa. Então, fica aqui comigo que eu tenho certeza que vocês vão amar a receita de hoje. Tá, gente? Lembrando que agora nós vamos ter sempre duas lives por semana. E geralmente uma live de receita e uma live de decoração de bolo. Então, fica ligadinho porque eu vou estar postando aqui a nossa programação semanal pra vocês acompanharem sempre aqui comigo, tá bom? Vão dizendo de que cidade vocês são. Quero saber de que cidade vocês são. Vão enviando coraçãozinho porque já já eu vou passar a receita desse mousse de maracujá que todo mundo ama. Dá pra você fazer pra vender em potinhos pequenos, em potes maiores, em taças de sobremesa Trairinho, Ceará. Deve ser Trairinho, pai. Trairinho, um beijo. Eu escrevo o que leio. Mato Grosso do Sul, São Paulo. Eu leio o que escreva. São Paulo, Marcos Grosso, Itália. Muito obrigada, gente. Que felicidade ter vocês comigo. Voltamos nas nossas lives de receita. Aperta muito o coraçãozinho. Manda muito comentário que eu quero vocês participando comigo. Quem aí gosta de mousse de maracujá? Diz aí pra mim. Quem aí que gosta de maracujá? Eu. Eu amo maracujá. Messejana. Beijo, messejana. Gente, eu amo maracujá. Amo, amo, amo. E vocês vão amar essa receita. Porque é prática, rápido, fácil. E vocês vão arrasar. Vai ser uma verdadeira chefe vocês fazendo essa receita na casa de vocês, tá? Eu tenho que ir pra ir, né? Não, pai. Pode ficar tranquilo. Eu te chamo o senhor, se necessário. Papai não quer nem se levantar hoje, viu, gente? Essa semana a gente também vai ter participação especial. Daiane, tô pedindo de Porto Velho. Porto Velho. Beijo. Essa semana a Natália também vem apresentar uma live aqui pra vocês, tá? Então, aguardem porque voltamos com tudo. Deixa eu dar um recadinho bem importante antes de começar a passar a receita pra vocês. Que é sobre o curso de amanhã. Amanhã tem curso de copo da felicidade. Que são os copos sundaes mais deliciosos. Que tem os recheios mais cremosos. Os mousses mais cremosos. As geleias mais perfeitas. Tudo isso no curso de amanhã. Então, amanhã tem curso de 14 às 17 horas. Somente, tá na promoção, gente. De 160 por 99 reais. 99. Pra você aprender vários sabores de copo sundae. Vou falar aqui quais são os sabores que tem aqui pra vocês. Inclusive, na apostila tem até a montagem dos copos, gente. A sequência. Tudo perfeito. Nós temos aqui o copo sundae de brownie duo. Gente, vocês têm noção? Que no curso de amanhã, que tá de 99 reais a inscrição. Temos receita de brownie. Esse brownie aqui maravilhoso. Pense num brownie gostoso. Delicioso, maravilhoso. Vou aqui mostrar. O senhor prova. O senhor pode provar. Olha. Não mostrei. Pode provar. Esse brownie vai estar no curso de amanhã, tá? Amanhã não tem curso de brownie, não. Amanhã é de copo da felicidade. Mas tem um copo da felicidade que leva brownie. Então, eu vou ensinar essa receita maravilhosa no curso de amanhã. Nós temos brownie duo, banoffee, que faz muito sucesso. O copo ninho com morango, perfeito. Copo diamante negro. Eita, esse aqui pegou pesado, hein? Diamante negro. Napolitano. Copo sundae napolitano. E copo ninho com nutella. Gente, todos esses copos da felicidade pra vocês no curso de amanhã de 14 às 17 horas. Tá na promoção somente 99 reais. Então, faça a inscrição de vocês. É só enviar uma mensagem no nosso WhatsApp, que é 85DDD-98948-8447. Envia a mensagem, garante a vaga. Aceitamos cartão. Pode pagar na hora. Pode parcelar. Então, não tem desculpa. Vem pra cá. O ateliê fica em Fortaleza. Então, vem fazer aula comigo amanhã de 14 às 17, ó. Tô esperando com você, tá bom? Vamos começar aí. Foi, tava bom? Tá ótimo. Ficou calada? Derreteu, derreteu na boca. Derreteu, tá, né? Seguinte, gente, vamos começar a nossa receitinha de hoje. É um mousse de maracujá, tá? Super facinho. E aqui eu vou trazer os ingredientes pra mostrar pra vocês. Vai melhor o senhor se levantar um pouquinho, tá? Isso, eu sabia. Olha, eu sabia, ó, gente. Seguinte, aqui nós temos, pode mostrar aqui de pertinho, nós vamos precisar de duas caixas de leite condensado, duas caixas, duas caixas de creme de leite e cem gramas de leite e cem gramas de leite e cem gramas de sumo de maracujá. Aqui, gente, é opcional, mas fica maravilhoso. São 30 gramas de chocolate nobre, tá? Que eu só fiz ralar um pouquinho esse chocolate pra deixar ele assim, ó, pra ficar dentro do mousse. Então, é opcional, são 30 gramas de chocolate nobre, meio amargo, tá? Não, e pode ser o ao leite? Pode, mas fica menos enjoativo. O ao leite, geralmente, ele é mais doce. Então, pra agradar mais paladares, o ideal é que a gente utilize chocolate meio amargo, tá? Então, vou repetir os ingredientes aqui. Nós vamos precisar de duas caixas de leite condensado, duas caixas de creme de leite e cem gramas de sumo. De maracujá. Nair, o que é sumo, pelo amor de Deus? Gente, eu falei sumo pra vocês não entenderem que é suco e, às vezes, quando eu digo assim, suco, aí você vai lá, coloca água, coloca açúcar e faz um suco, um refresco, né? Não é isso. Você vai partir o maracujá, passar pela peneira. O que sair desse maracujá se chama sumo. Isso é um sumo natural, concentrado do seu maracujá, tá? Aqui nós temos cem gramas. Eu vou pegar aqui o meu liquidificador. Vou precisar colocar todos os ingredientes, menos o chocolate. O chocolate eu vou falar pra vocês no final, tá? Então, ó, colocamos o leite condensado. Eita! Amo leite condensado, gente. Vão me falando aí quanto é que tá o leite condensado na cidade de vocês. Me digam, quanto é que tá o leite condensado na cidade de vocês. Vão falando aí. E aí o papai vai dizendo. Olha aqui, ó, coloquei o leite condensado, vou colocar o creme de leite. Não, e pode tá gelado esse creme de leite? Pode, não tem problema, tá? Aqui nós temos duas caixas de leite condensado, duas caixas de creme de leite. E vou utilizar também as cem gramas de sumo de maracujá. Não pode ser aquele que suque. Não pode ser suco. De outra forma, eu sempre uso suco natural. Pode dizer, pai. Em Salvador é seis reais. Seis reais, Salvador. Eita, gente. Tá caro o leite condensado, hein? Aqui é seis e trinta. Aqui tá seis e trinta. Já estão dizendo aqui. Já estão dizendo. Então, ó, Fortaleza ainda tá mais caro do que Salvador. Varginha, Minas Gerais, quatro e sessenta. E ainda tá mais barato, gente. Quatro e sessenta em Minas Gerais. Aqui tá seis e pouco, né, pai? Seis e trinta. Seis e trinta. Então, ó, vamos valorizar o nosso trabalho, hein? Quero ver todo mundo fazendo esse mousse, vendendo bastante e valorizando o nosso trabalho. Porque, gente, cozinhar é uma arte e mais do que isso. É uma terapia. Por isso que eu gosto de ensinar a confeitaria pra vocês. Porque a gente faz o doce e se diverte junto. Então, ó, coloquei os ingredientes aqui no liquidificador. Vou levar pra bater por três minutinhos. Importante esse tempo de liquidificador. Três minutinhos, tá? Pessoal, me lembra do dia que eu comprei o liquidificador? Você não lembra, mãe? Eu usei na live lá na minha casa. E o liquidificador, gente, eu dizia assim, ó, só se quiser. O bicho não é legal, mas o bicho não tá no fora da cozinhada. Então, ó, presta, tá funcionando, ó. Três minutinhos batendo no liquidificador. Leite preçado, leite, leite, sumo de maracujá. Ó, eu não coloquei semente, tá? Coloquei só o sumo passado na bebeira. Não coloquei semente. Piauí, pai, mais algum preço de leite preçado aí? Esqueci. É no Piauí. Piauí tá R$5,50. Piauí, beijão do Piauí. Gente, é isso, né? Então, vamos... Já foi, não é? Vamos iniciar o nosso trabalho. Não foi três minutos, mas na live eu não vou ficar fazendo vocês ouvirem três minutos batendo, né? Então, papai, o super sincero falando, já foi. Não, foi três minutos saindo. Três minutos você bate aí na sua casa. Não vou ficar batendo três minutos na live pra não incomodar aí vocês, tá? Então, ó, o seguinte, aqui nós batemos o nosso mousse de maracujá. E o que é que a gente vai fazer? Nós podemos montar essa sobremesa em uma taça de acrílico, podemos montar em uma taça de vidro. Mas caso você vá vender, você pode fazer os potinhos pequenos. Eu vou até pegar um potinho pequeno pra montar pra vocês. E eu vou precisar, inclusive, de um creme de leite. Aqui mora na roça e tem pé de maracujá. Eita, coisa boa, gente! Tem pé de maracujá na sua casa? Que privilégio, que alegria, né? Muito massa! Olha aqui a opção. Vocês podem fazer tanto em taças, pode fazer em taça de vidro, pode fazer em taça de acrílico, que você nem precisa pedir a taça de volta. Pode fazer também nesses potinhos individuais de sobremesa. E vender aí na sua cidade, no seu bairro. Tenho certeza que vai fazer muito sucesso. Uma sobremesa fácil pra você que vive dizendo que não sabe fazer nada, que não sabe cozinhar. Agora vocês sabem. E acompanha que nossas lives vão ser dessas maravilhosas pra vocês aprenderem. Então, gente, ó, vou fazer o seguinte. Vou colocar o meu pulse de maracujá aqui. Olha a delícia! Inclusive, vou fazer um individualzinho também, ó. É o meu. É o seu, pai? Eu acho que o seu é o grande. Não é, não? Mas tá bom. Papai ama maracujá. Eu amo maracujá também, ó. Então, ó, coloquei só essa quantidade, vocês vão entender agora. Sabe aquelas 30 gramas de chocolate nobre que eu tinha falado pra vocês? É opcional, mas aí vocês podem colocar agora, ó. Como assim, Nath? Sem derreter? Sem derreter, ó. A gente vai fazer... Vai repetir a receita, né, Nath? Vou repetir no final, amor. A gente vai fazer, ó, só misturando mais ou menos. Mas, pai, se eu só aproxima aqui, por favor. Pode ser fracionado o chocolate? Pra esse caso aqui, não, tá, gente? Tem que ser o nobre. Ó, cês tão vendo que ele ficou tipo um flocado, né, ó? Eu não vou derreter esse chocolate aqui, não. Eu vou deixar o mousse de maracujá. E olha os flocos de chocolate nobre dentro, como ficou legal. Esse mousse, ele ainda vai para a geladeira, tá? Então, eu vou colocar aqui o restante. Ele vai pra geladeira. Por que não pode ser o fracionado? Nesse caso aqui, gente, o ideal é que seja realmente... Não é que não possa, mas é que você deve utilizar o nobre. É melhor do que o fracionado pra esse caso de sobremesa, tá? Então, ó, colocamos aqui. Essa dica de colocar o chocolatezinho ralado, eu adoro. Eu acho perfeita, porque dá um diferencial no mousse e também dá uma textura. Sabe quando você tá comendo e sente a textura daquele chocolate lá? Então, é super legal essa textura que dá no nosso mousse, a gente colocar essas raspinhas de chocolate. Como é que eu fiz essa raspinha? Peguei uma faquinha serra, cortei pedacinhos bem pequenininhos de chocolate e misturei aqui no nosso mousse, tá? Então, ó, esse tá com chocolate. Esse eu deixei sem chocolate. E nós vamos agora partir para a nossa finalização. Como é que eu vou fazer essa finalização? Vou finalizar com uma ganache, tá? Ganache, gente, ela pode ser feita de chocolate nobre ou chocolate fracionado. Mas no caso, como nós estamos trabalhando com uma sobremesa e que vai à geladeira, a gente vai utilizar o nobre pra essa ganache não ficar dura demais, tá? Então, ó, tô utilizando aqui 250 gramas de chocolate nobre da Norcal, tá? E estou utilizando aqui metade da quantidade de creme de leite. Gente, isso é só uma ganache simples, não é ganache de cobertura. Então, aqui nós temos 250 gramas de chocolate nobre. Esse é meio amargo, mas pode ser ao leite também, tá? Eu geralmente não coloco chocolate branco, coloco mesmo esse daqui. Vou fazer, vou derreter de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Quem aí, gente, tem problema em derreter chocolate? Me contem. Eu sei que tem um monte de gente que diz assim, ah, eu não consigo derreter chocolate. Mas é só vocês terem paciência. Colocar o micro-ondas de vocês na potência média. Utilizar uma derretedeira da BWB, que são essas derretedeiras de plástico. E derreter de 30 em 30 segundos. Por quê? Porque às vezes a gente coloca o chocolate tanto tempo no micro-ondas, que ele acaba queimando. Então, para não acontecer isso, de 30 em 30 segundos para o micro-ondas, tira o seu chocolate. Mexe, ó. O que é que eu mostro? Aqui ainda vai uns 30 segundinhos mais ou um pouquinho mais, tá? Então, ó. Aqui é o nosso chocolate nobre da Norcal. Então, o ideal, essa ganache, é ser com chocolate nobre, tá? Aqui, ó. Vocês já vão vendo novamente o nosso mousse flocado, né? Esse flocado aí tá maravilhoso, porque eu coloquei as raspinhas do chocolate também dentro do mousse. E esse daqui eu tô fazendo uma porçãozinha individual, pra vocês verem como fica, tá? Vamos lá, deixa eu deixar aqui. Olha. Fica uma delícia. Fazer cursos com a Mariana, ninguém tem problema, só soluções. Êêêêêê! Gente, estou com uma leitora agora pra mim. Mamãe tá assistindo a live e lendo os comentários. Um beijo. Como é o nome dela, mãe? A senhora conseguiu enxergar? É a Wiliane. Wiliane, meu amor, minha aluna linda. Um beijo, Wiliane. Muito, muito, muito feliz em ter você. A Mayra que tá misturando tá aqui. Mayra, tia Mayra. Um beijo. E agora, gente, muito fácil. Vou terminar de misturar aqui com a mão, não precisa nem se levantar não, tá? Vai. Pode ficar sentadinho. Ótimo. O chocolate já está fluido. O creme de leite já tá aqui. E eu vou acrescentar o creme de leite. Aí, tá inteiro. Aqui tem... Eu vou utilizar só metade, tá? Dessa quantidade. 100 gramas a 125. Eu não vou utilizar uma caixa toda de creme, não. Certo? Então, umas 250 de chocolate e umas 100 gramas, 125 gramas de creme de leite. Tá? Derreti o meu chocolate nobre. Acrescentei o creme de leite. E aqui está a nossa ganache. O que é que a gente faz agora, ó? Nós vamos fazer uma camadinha na parte de cima. Desse nosso mousse. Olha a delícia. E tem que aparecer nessa lateral, hein? Essa lateral fica lindo. Eu já quero que vocês façam essa sobremesa. Pra o jantar de hoje. Ou então pra vender amanhã, né mãe? Sabe que bom pra te vender. Tem muita aluna que aprendeu comigo nas lives e hoje virou aluna de curso mesmo, né? É. É. Os maridos, né, exigiram porque começaram a fazer sucesso, né, em casa. É, tinha uma aluna minha que disse assim, Nay, na pandemia eu só assistia tuas lives direto. Nunca tinha feito bolo antes. E o que aconteceu? É, precisei realmente de uma renda extra. E comecei a fazer os doces que você ensinava nas lives. E aí, gente, hoje ela é minha aluna de curso presencial. Um beijo bem grande se você tá me assistindo aí, lindona. Não me lembro o nome porque são muitas alunas, mas cada história fica guardada. São muitos casos, né? São muitos casos. E olha aqui, ó. Olha aqui, eu vou colocar no potinho menor, pai. O senhor quer com chocolate? Não, eu vou preferir o outro. Esse daqui, grandão? Sim. Olha aí, olha. Aí, quem vier pro curso de amanhã, pai, olha aqui, ó. Vai aprender esse brownie, ó. Aí, ó. Aí você ainda pode fazer assim, ó. Eu vou querer os dois. Ah, agora o senhor quer esse, né? Com pedaços de brownie do curso de amanhã, gente. Tatiana, vem amanhã. Isso aqui tá bom demais. Tatiana, meu amor, um beijo e até amanhã. Aff, Maria. Imagina só incrementar essa sobremesa com esse maravilhoso brownie que eu ensinei... Ensinei não. Tá no curso de amanhã, que eu vou ensinar no curso de amanhã. Olha isso. Não, não é. Não ficou legal, não. Não ficou legal, não? De cima pra baixo. Ele quer ficar sentado e quer que fique legal. Ficou bom, ficou bom. E agora eu vou ensinar uma dica muito legal pra vocês aprenderem a fazer raspas de chocolate pra decoração, tá? Como é que eu posso decorar isso? Se você vier pro curso de amanhã, né? Que é o curso de copo da felicidade, você vai aprender a fazer esse brownie maravilhoso e pode colocar o brownie na decoração. Mas, se você quiser aprender, por exemplo, uma forma mais simples, você pode fazer raspas de chocolate. Como é que eu faço essas raspas? Deixa eu ver aqui que levaram o meu chocolate. Não, né? Como é que eu faço essas raspas, Nayane? Tem muita gente que diz assim, ah, tem uma certa dificuldade de fazer raspas. Então, como é aqui que eu faço pra facilitar a vida de vocês, né? Aqui nós temos o chocolate da Nacal. Vou até pegar um pedaço desse. Geralmente eu pego até a barra inteira, tá, gente? Eu pego a barra inteira. Mas vou levar ali no micro-ondas. Não é pra derreter essa barra, porque como a barra tá muito dura, sabe quando a barra tá dura demais? Aí não dá pra fazer a raspa direito. A dica que eu dou pra vocês é, se sua barra de chocolate estiver muito dura, aquece um pouquinho no micro-ondas, tipo 5 segundos, 10 segundos, vai com cuidado, tá? Lembrando, esse chocolate aqui é o nobre, mas vocês podem também utilizar o fracionado. Pra decoração, pode utilizar o fracionado sim, tá? Então aqui, ó, vou botar 10 segundinhas. Silvana, e eu tenho que te contar, gente, ó, esse brownie aqui não é o brownie do curso de brownie, tá? Esse aqui é um brownie exclusivo pro curso de Copo da Felicidade. Então, esse brownie é o brownie mais econômico, mais barato, delicioso também, ó. Então quem quiser aprender a fazer esse brownie não é o brownie do curso de brownie não, tá? Esse brownie aqui, ó, é o brownie que eu ensino somente no Copo da Felicidade, ó. Molhadinho por dentro, crocante por fora, e super em conta. Gente, por quê? Preço vocês vão conseguir nesse brownie. Vocês têm noção do brownie perfeito que vai ter ainda um preço maravilhoso de custo pra vocês? Então, então, todo mundo que fez curso de brownie, fica tranquila, a receita do curso de brownie tá só no curso de brownie. Essa daqui, cê tem que vir aprender também no curso de amanhã, curso de Copo Sunday, que são os copos da felicidade. Então, ó, aqueci no microondas, deixa eu ver se já tá bom. Já. Aqueci no microondas, melhor, pai. Aqueci no microondas por dez segundinhos, tá? Então, ó, vou pegar um cortador de inox redondo e vou, como se fosse, ralar esse chocolate. Gente, olha como as raspinhas ficam bem bonitinhas. Aqui eu tô com um pedaço pequeno, geralmente eu faço com a barra toda, ó. Olha as raspas. É, quanto maior, né, fica mais. Quanto maior, mais bonito. E, ó, olha a diferença, gente. Olha aqui. Olha aqui a diferença. Se eu não tivesse dado essa dica de colocar no microondas. Ele fica um pó. Um farelo, né? Um farelo. Então, a dica é muito importante, ó. Coloquei a barra no microondas. Pera o seu satisfeito. Não, é porque eu tô mostrando. Tá, porque tava só minha mão aqui, ó. Coloquei a barra no microondas dez segundinhos, ó. Já consigo fazer raspa. Por quê? Porque o chocolate tá mais maleável. Olha a diferença. E eu passei uma aflição. Foi. E olha que é a macu, né? Olha aqui, gente. Essa raspa aqui vocês podem fazer pra decorar torta. Que, inclusive, sábado tem curso de torta aqui no Atelier. Torta geladas. Temos curso de confeitaria, gente. Pra quem não sabe, começando do zero. Todos os meus cursos começam do zero. Eu ensino desde massa, recheios, decorações. Então, ó. Vem fazer curso de confeitaria comigo. Quem sabe é isso que tá faltando aí pra sua confeitaria decolar. Pra sua carreira melhorar. Pra sua família, né? Melhorar de vida. Então, ó. Você não quer que eu fique fazendo suas propagandas dos cursos? Pode fazer, mãe. Não precisa fazer. Porque esse de sábado também. Vai ser maravilhoso, maravilhoso. As mães. Ai, verdade. Tantas ocasiões mais, né? Verdade. Verdade. Mas vai bombar e defender. Tão retornando as festas. Então, são bolos lindos e gostosos. Gente, a gente precisa realmente se preparar. Porque as festas estão voltando com tudo, né? Graças a Deus. As coisas estão melhores, né? E as festas estão voltando com tudo. Pai, eu posso decorar com brownie esse daqui? Eu vou botar um pedaço. Eu vou decorar com um pedaço de brownie também, tá? Então, ó. Vou partir. Pode mostrar aqui, ó. Vou partir. Um quatro. Eu tô enriquecendo muito esse... Eu tô enriquecendo muito essa receita, mas isso aqui... Mas o básico, ele já fica perfeito. O básico já é perfeito, mas olha aqui, ó. Olha aqui. Mas isso aqui, ó. Esse brownie aqui é só pra quem vier pro curso de amanhã, né? Esse daqui é exclusivo pra alunas do curso de copo sundae. Copo da felicidade. Olha que coisa linda, gente. É, e delícia. Olha que delicioso. Então, já imaginou vender sobremesas, assim, perfeitas? Fazendo tudo isso de forma muito simples, muito prática na cozinha da sua casa? Tenho certeza que você vai arrasar nas suas vendas. Vou mostrar de pertinho agora eles, tá? Vou mostrar de pertinho. Mas ele aí coloca na geladeira, né? Isso, gente. Vou falar agora, vou repetir a receita e vou falar sobre a conservação desse bravo, tá? Ou dessa sobremesa. Pode filmar ela, pai. Posso. Ele perdeu o costume, gente. Perdeu o costume. Filma a lateral pra elas ficarem aí babando também, porque tá uma delícia. Eita, coisa boa! E agora? Vou repetir a receita pra vocês, tá, gente? Tchau, pai. Muito obrigada. O senhor volta em breve e ele saiu roubando um bravo. Olha o pagamento dele. Gente, olha que delícia. Pra você vender esses potinhos de mousse. Olha isso. Ou sobremesas maiores, ó. Esse mousse aqui tá flocado com chocolate nobre, tá certo? Então, deixa eu virar aqui a câmera. Pronto, agora eu vou repetir a receita pra vocês, tá? Quem não acompanhou a live, né, desde o começo, eu ensinei pra vocês um mousse super facinho de maracujá com chocolate. E vou repetir os ingredientes. Nós vamos precisar de duas caixas de leite condensado, duas caixas de creme de leite, cem gramas de sumo de maracujá. Vamos pegar esses três ingredientes e vamos levar pro liquidificador por três minutos. Bate no seu liquidificador por três minutinhos. Desligou o liquidificador, traz pra uma vasilha. Na vasilha você já vai acrescentar trinta gramas de chocolate nobre, ralado, né, cortadinho, bem pequenininho. Acrescentou essas trinta gramas, mistura pra ficar esse mesclado maravilhoso. Olha aqui. Lindo. Mistura um pouquinho pra deixar essa crocância do chocolate dentro do mousse. Então fica aquela mistura de texturas, que é maravilhoso. E, gente, esse daqui eu não coloquei chocolate nele, ó. Coloquei só a ganache em cima. A ganache eu fiz com duzentos e cinquenta gramas de chocolate nobre. E umas cem, cento e vinte e cinco gramas de creme de leite. Aqui tava em temperatura ambiente, mas pode ser gelado também, tá? Derreti o chocolate, acrescentei o creme de leite, misturei e se transformou numa ganache. Pra montar, coloquei um copinho. Coloquei o copinho, a maioria de maracujá e só a partezinha de cima com a nossa ganache. Pra decoração, gente, se você vier pro curso de amanhã, você vai aprender a receita desse brownie, ó. Esse brownie aqui é maravilhoso e tá no curso de copo sundae. Mas, caso você... Ah, Naya, eu sou de outra cidade, eu não tenho como fazer o curso amanhã em Fortaleza, não tem problema. Você pode fazer as raspas de chocolate, como eu ensinei aqui na live. Faz as raspas bem bonitinhas, ó. E decora o seu brownie com as raspas, tá certo? O seu brownie não, só pensa em brownie, gente. A verdade é essa. O seu brownie não, ó. O seu brownie não. Meu Deus. Não é o mesmo brownie do curso de brownie bem casado, tá? É outro. Boa tarde, princesa. Eu vou fazer essa delícia. Muito obrigada. Feliz demais, gente. Muito gostoso. Hum. Isso aqui, gente, vocês vão levar pra gelar, tá? Validade dele vai ser difícil vocês terem validade, né, mãe? Porque vão comer muito rápido. Não precisa nem ter validade. Então, aqui nós vamos utilizar a geladeira ou o congelador, tá? Mas eu prefiro na geladeira. Minutos antes de você servir, você pode colocar no congelador. Mas eu prefiro na geladeira sempre, tá? Então, coloca na sua geladeira. E eu tenho certeza que vai bombar suas vendas. Faz copinho individual, faz copinho pequeno, tá? E o legal é você já começar a vender. Faz degustação aí na sua cidade. Faz degustação aí no seu bairro, no seu condomínio. Pra as pessoas já começarem a encomendar. Porque, ó, o dia das mães tá chegando. E uma ótima pedida são as sobremesas, tá? Gostaram da live? Quero que vocês me contem aqui. Se vocês gostaram da live. E quero que vocês me contem. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto